A grande diversidade de nomes de localidades e de municípios brasileiros está no Banco de Nomes Geográficos do Brasil, lançado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Os técnicos catalogaram tudo, nomes de vilas, fazendas, regiões e hidrografia. No estado do Amazonas, alguns nomes de localidades como Vai Com Jeito, Vai Quem Quer e Varra e Vento. Ao todo, são 50 mil nomes geográficos catalogados e com a grafia oficialmente padronizada. Você sabe a origem do nome da cidade onde nasceu? Tem gente que dá um palpite. Acredito eu que seja em homenagem ao grande escritor Rui Barbosa. Embora ele não residir e nasceu lá, mas em homenagem a ele deve ser, né? Outros preferem não arriscar. Não sei, gostaria de saber até, mas não sei. Era Piratembas, mas eu não sei. Para tirar este tipo de dúvida, o IBGE lançou o primeiro banco de nomes geográficos do Brasil que possui informações sobre mais de 50 mil localidades. De qualquer lugar do país, é possível acessar e pesquisar, além dos aspectos históricos, as coordenadas e a grafia correta do nome. Por exemplo, São João del Rey, em Minas Gerais, se escreve com I ou com Y no final. Para descobrir esta e outras curiosidades, basta entrar no banco de dados e digitar o nome da cidade. Mais de 2.500 têm nome de Santo. Um dos mais comuns é Santo Antônio. E o município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem este nome porque foi construído em torno de uma das curvas do Rio Paraíba do Sul, formando quase um semicírculo. De acordo com o IBGE, os nomes geográficos são considerados um patrimônio e a ideia é padronizá-los. Por enquanto, Rio de Janeiro e Paraná possuem dados mais completos. O Instituto busca parcerias com pesquisadores para ampliar o serviço para os demais estados. Além de mapearem o território nacional, os dados virtuais vão servir como fonte de pesquisa para estudiosos e a população em geral. O IBGE quer permitir uma rápida localização das cidades.